Música No mesmo teatro, a WebTV Última convidou o experiente diretor teatral Márcio Meirelles para falar sobre sua trajetória e a experiência com a Quinta Arte. Márcio, como surgiu seu interesse pelo teatro? Na verdade começou desde criança, como todo mundo começa, com a coisa da representação, de narrativa, de contar história. Depois, quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe produziu uma peça para ela, produziu um espetáculo para a Jurema Pena. E aí eu acompanhei um pouco o ensaio, montagem, cenário e tal. Então eu conheci por dentro o teatro, né? E isso também foi um fato importante. E aí teve uma época que se formou um grupo de teatro com alunos de diversas escolas para o lançamento de uma antologia poética na Escola de Direito. E aí eu entrei nesse grupo e a partir daí foi, porque aí eu entendi o teatro como uma arma política, entendi o teatro como um fator de transformação, entendi o teatro como uma coisa de grupo, de tribo, de um processo colaborativo. Depois eu fui para o Rio e comecei a trabalhar com o Vilken, uma peça também de um grupo que se formou para montar essa peça, mas era um grupo cooperativado. E daí eu voltei para a Bahia e formei o Avelãs e Avestruz com Maria Eugênia Milé e com outros atores. Em 90 você criou o Bando de Teatro Loudu, em 94 você revitalizou o Vila Velha com o trabalho do Bando. Qual a sua relação com o Teatro Vila Velha? Então, minha relação com o Teatro Vila Velha também é antiga. Em 91, quando eu saí do Teatro Castro Alves e o Bando já estava começando, eu soube que eles estavam querendo vender o teatro. A gente veio conversar com eles sobre a hipótese de comprar o teatro, arrendar, alugar, enfim, fazer alguma coisa. Acabamos sócios com o compromisso de restaurar, revitalizar, reconstruir o Teatro Vila Velha, não só fisicamente, não só o prédio, mas o que isso significou para a Bahia. E aí a gente foi criando esse modelo de um teatro de grupos, é meio um condomínio. Entre os seus trabalhos teatrais se destacam Cabral da Raça, Alpaior e Drácula. O que é que se deve a tanto processo? Fala para a gente ver essas produções. Não sei, Cabral da Raça é um fenômeno, porque é um espetáculo que dura 14 anos e as pessoas sempre querem ver. A gente chegou à conclusão que tinha que dar uma parada, que tinha que dar uma reformulada, porque corre o risco de ficar aquele tipo de espetáculo que apazigua o público. Nós falamos de racismo, falamos de uma série de questões, de identidade, de ser negro ou não ser negro, e essa é uma grande questão. E Alpaior também é outra grande questão, porque Alpaior tendo virado filme, tendo virado série de televisão, também aconteceu um pouco a mesma coisa. Renan, quando a Carajé sair, mande um menino levar lá no hotel do Convento do Carmo. Hum, tô com tudo, hein, Pice? Tô, não tô? Quer dizer, o espetáculo que era, de certa forma, provocativo, contundente, que falava da situação de uma comunidade que estava sendo pressionada pelo Estado para sair de onde morava, a questão do assassinato de menores, de crianças, crianças negras, enfim. Tudo isso era um grande problema, que virou também, com a Dovo, com tudo isso, uma coisa... Eu me senti um pouco fazendo o papel de dar material para essa classe média, se divertir com questões que são muito sérias. Então, é isso, a gente vai retomando essa ideia de um teatro necessário, de um teatro popular, de um teatro de todos, para todos. Como diretor teatral, em sua opinião, a produção cultural na Bahia enfrenta desafios? E quais são? Eu acho que a produção cultural enfrenta desafios no mundo inteiro. No Brasil, especialmente, tem um déficit de educação que é complicadíssimo. Porque a cultura você tem, a cultura não sofre nunca dano nenhum, porque a cultura independe de qualquer coisa. A produção cultural e, principalmente, a produção artística, é que são outros patamares do que seja todo esse desenvolvimento. O que a gente deve depender é do público, o público pagante. E isso é o mais trágico que a gente está vivendo, é que o Estado incentiva o de grátis. E de grátis vai acabar com o público e vai acabar com a produção. Vai fazer a gente ser absolutamente dependente e não conseguir fazer nada, porque o público não quer mais pagar. E não quer mais pagar só teatro, só show de música, porque cinema 3D paga, 4D paga um absurdo, cinema americano paga, TV a cabo que passa todos os enlatados americanos, todo mundo paga, internet todo mundo paga, livro todo mundo compra. Enfim, mas teatro tem que ser de graça. Eu acho que o teatro é isso. Sempre eu esteve em crise, é uma linguagem, como a linguagem não vai morrer antes que morra, o último que sabe falar essa linguagem, a linguagem não vai morrer. Ela só vai ser usada, direcionada e vai servir a outras questões.